Fala ai galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal e bom eu vou recolcarra gravar skybox tá a pedir que se fosse isso eu vou focar tá mas chega de enrolação bora lá bom galera eu parei com o skybox porque tava meio desanimado e também por causa de ser com o número de hearts galera mas eu vou tentar focar e além de eu gravar aqui no skycraft vou procurar um cerco melhor que a rede sky tá e aí o 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